Olá, amores! Então, tá agoniado, chegou essas compras aqui, tá? Então, assim, antes de mostrar essas compras, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei... tem muita coisinha que eu compro, gente, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, tem muita coisinha que eu compro que eu não mostro, exemplo, escova de dente, esses pentes aqui são R$0,50 a cada um, eu vim dar R$1,50 o pente aqui. E essa escovinha aqui saiu R$12,00, tá? Essas aqui. E aí, esse aqui foi à vista, tá? Isso aqui também foi outra compra à vista, tá bom? Da Oceana Azul. O boleto é a partir de R$200,00, então, eu não quis fazer o pedido no boleto, que eu preferi comprar à vista, então, aqui, é... Veio essa pipoquinha aqui e essa daqui, tá vendendo bem da Minhos, Sheda. Então, essas compras à vista, agora vamos lá pra compra da J.D. Alves. Pra começar, eles me pegaram muito de surpresa, porque eles estão com arroz biju. Então, eu comprei 5 fardos, né, de arroz doura e carpa. Ainda tem ali, deixa eu ver, 3 fardos de doura e um do calacrado. E aí, eu pedi o biju, que é o que mais vende aqui, que os clientes estão sempre procurando. Então, aqui são 3 fardos, ó. Então, aqui dá pra vocês ver o preço bem legal. A compra foi 311, o arroz biju, tem aqui, ó, R$130,00. Então, deu R$393,00, tá? Aí, a gente tem batata palha e batata point chips, tá bem? Essas duas aqui, ó. Batata palha e batata mesmo normal, do lado. Aí, vem creme dental, colgate e copo descartável. Creme dental, colgate aqui e o copo descartável aqui, ó. Essa caixona aqui. Aí, veio sabão ala e IP. São 2 ala e 4 caixas de IP. Os 2 ala estão ali, ó. Aí, tem 2 IP. Eu vou tirar essas caixas dali e vou limpar o chão, porque eu só limpei. Tô limpando, na verdade, pra cá. Então, ó. 2 IP, 2 ala. Pronto. Aqui, qual mais? Aí, foi 2 IP, 2 ala. Sabão tico, sei, pessoal, achei 2. E ala 2 e o sabão em barra 4. As 4 caixas de sabão em barra estão aqui, né? Essas aqui, essas 4 caixas aqui, ó. Tá vendo? São 4 caixas, ó. E aqui é escala. Aqui é escala. São 3, são... Ó. Aí, vemmos pra acetona, bem aqui. É água oxigenada, 12 unidades. Já vou, meu. Deixa eu atender o cliente e ele já volta. Continuando, também chegou 500 reais de Coca-Cola, tá, gente? Também é outra coisa que não dá de mostrar. Aí, a gente tem aqui, né? Macarrão, água oxigenada, acetona, água oxigenada e macarrão. Tem aqui a acetona, 2 águas oxigenadas e 2 fardinhas de macarrão. Porque o macarrão tá valendo muito rápido aqui. É outra coisa também que, de vez em quando, eu compro uns fardos e não mostro. É... O que mais? Ketchup. Ah, sardinha. Ó. Creme de hidratação escala. Tá bem aqui. Aqui são... Creme de hidratação escala. São 3 caixas. 3 caixas. É certinho ali, ó. É essa, essa e essa. Vocês querem saber qual foi? Aqui. É um desse daqui. Um desse aqui. Eu uso tanto esse quanto esse. E o outro, acho que é pra liso. O outro é pra liso, com certeza. De um pra liso. Aí, a gente vem pra cat, a sardinha, pescador, pescador laje. Aqui deu alta essa sardinha. Deixa eu escondar. Eu terei muita sardinha. Ó, vocês viram isso aqui, ó. Fora que tá chegando da EBD, também. Vem 25 molho de tomate e 25 molho de tomate e 25 molho, né? Da EBD. Tá chegando. Aí, aqui, é... Nescau prontinho, ó. Tá vendo? Nescau prontinho. Aí, veio para... Nescau prontinho. Trauda da Mônica, sortida, ó. Se vocês quiserem bater um print, ó. Trauda da Mônica, sortido. É... Tá bem ali, ó. Da Mônica e a... E a outra é a sapeca. Na hora que eu chamar ali, sapeca sortida também, tá? Ó. Trauda, sapeca, sortida. Trauda da Mônica. Aí, tem carne de lata, angro e feijoada... Carne de lata, angro e feijoada, angro. Onde é que tá? Carne de lata e feijoada. Tá bem aqui, ó. Um de dois, ó. Certo. Aí, a gente vem pra... O que era, meu amor? Aí, a gente, continuando, a gente tem... Toruda, sapeca, ramos, isqueiro, conjunto, prestobarba, bico e preto. Então, ó. Isqueiro. 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 Prestobarba, bico e preto, que eu chamei. Isqueiro. E esse, é... Isqueiro aqui, que tá na promoção. Tá? Isqueiro conjunto. Aí, aqui, temos suco. Deixa eu ver quais são os sabores de suco que tem. Aqui, foi só cinco caixas. Eu pedi, foi uma caixa com oito e mais cinco. É, não vou me confundir. Cinco caixas. Então, tá bem aqui, ó. Aqui, temos... Guaraná. Aqui, temos... Eu pedi cinco só de maracujá. Laranja. Ele se confundiu. Uva, maracujá e maracujá. Pronto. Ai, que imagem linda, né, gente? Ai, eu vou comprar. Agora, você tem que trabalhar pra arrumar, né, papai? Agora, a gente temos arroz bijuco, já falei, né? Saiu a 130, o fardo, com 30. Papel higiênico maxi. Vem aqui no chão. É, farinha láctea, 96 reais, farinha láctea. É, uma caixa. Farinha láctea com 24. Ó, uma caixa de dueto. Vem aqui, ó, dueto. É o milho com milha, né? E aí, é, um vinagre figueira. E molho de tomate. O molho de tomate tá bem aqui. E o vinagre figueira bem aqui. Tá? O celular está descarregando. Então, essa aqui foram as compras. Aí, deixa eu dizer, isso aqui é pra me pagar com 30 dias, tá, gente? Essa compra aqui é pra me pagar com 30 dias. O valor de 311 reais. Você vem aqui, ó. Vai vencer dia 24 do 10 de 12.021. Tá? Então, eu tenho 30 dias pra vender isso aqui. É, muitas das coisas não chegarão até lá. Muitas eu deveria ter comprado mais. Mas, eu prefiro ir pesquisando o preço. Porque no meio desses 30 dias, o que eu vendo, eu aplico em outras coisas, tá? O que é falta, eu compro novamente. E assim. Agora, a gente vai arrumar, né? Essas coisas na prateleira. A gente não, né? Eu. Vou arrumar. Como eu falei, chegou Coca-Cola também. Que não deu, né? De mostrar. De mostrar a Coca. Então, chegou Coca. E aí... Aqui, ó. Chegou capa. Chegou pigninique. Que tudo tinha acabado. Chegou latinha. Chegou de 2 litros. Que tinha zerado. Tá? Aí, eu também comprei vassoura. Vassoura. Tanta lindona quanto a outra. Aqui, meu marido comprou água, ó. Cheio, cheio. Cheio de água, ó. De água vendida, né? Só de garrafão. Digo água. Aí, aqui, ó. É... Também que eu mostrei pra vocês. Chegou a ração, né? E que eu mostrei. Tem muita coisa pra arrumar. Tava pesando a ração. Derramou ali. Ó. Chegou o arroz, ó. Chegou. Que dia? Tá com... Já vendi um desse. Um desse. Terminando na prateleira pra colocar, né? Tem essas coisas aqui ainda pra arrumar. Ó. Que ainda não deu. Vocês viram que eu fui no açaí e comprar salsicha calabreira. O cliente estava pra me lixar. Ó. Ainda tem bastante coisa aqui. Então é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Coração de vocês. Curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.